Fala galerinha do bem, aqui quem tá falando mais uma vez é o Alan, conhecido também como Newport Noi Eu e meu amigo DJ Clay 2 somos do canal do Youtube intitulado Nubons Os nubes que também são bons, é isso aí pessoal E dando sequência a nossa série do Bloodborne, o objetivo do vídeo de hoje é mostrar o sexto boss Na verdade essa numeração é fictícia, que o jogo não segue necessariamente uma linearidade Já falei isso aqui em vídeos anteriores da série do Bloodborne Mas seguindo mais ou menos uma sequência lógica de acontecimentos O próximo boss, depois da bruxa de Hemwick, seria a Fera Negra Paal Conhecida também como a Fera Elétrica, entre muitos outros apelidos Isso porque, como o próprio nome diz, ela tem eletricidade E aí já aproveito pra falar pra vocês que na hora da batalha contra esse boss Vocês reforcem a defesa contra a Rai, ou seja, utilizem um kit Um set de roupa, de armadura Voltado principalmente para resistência a dano de raio Então vocês sabem, eu já falei isso em vídeos anteriores Que a questão aqui das roupas, set de roupas A gente escolhe sim pela estética, mas na hora de enfrentar o boss tem que levar em conta A resistência contra determinado dano Bom, vocês viram que eu nasci aqui no distrito da catedral Já estou chegando aqui no inimigo Que não estava aqui antes, mas agora já está Que vai me levar até essa área secreta onde se encontra esse boss Que é o chamado Velho do Saco Pois é, lembra do Velho do Saco? Daquelas lendas quando eu era criança? Você não podia sair na rua senão o Velho do Saco podia te pegar? Pois é, eu entendi isso aqui da pior forma possível Pelo menos dentro do Bloodborne Se você morre para ele Você é mandado para uma área secreta Vamos ver já já E aí deixa rolar a cutscenezinha aí Até que o local em que a gente nasceu Olha, a gente está dentro do Saco aparentemente Até o local em que a gente vai nascer seja revelado Velho do Saco indo embora É, as lendas do Velho do Saco eram mais do que verdadeiras Música Que só contribui para o clima sombrio de mistério Onde estamos, quem somos, para onde vamos E eis que o nosso caçador Aparece numa área secreta E arargou a Vila Invisível Que vai aparecer outras vezes aqui no jogo E aí galera, eu vou adiantar essa parte aqui Até mostrar para vocês onde é a lanterna Nesse local Isso aqui foi a primeira vez que eu cheguei a Vila Invisível E eu estava dando uma explorada aqui Por isso que eu vou adiantar o vídeo Aí eu estava explorando Aqui Tem um NPC lá embaixo Já adianto para vocês que esse NPC Te dá conhecimento de louco Que é aquele item que você quebra E ganha discernimento Mas não basta chegar nele E simplesmente conversar Esse NPC Vai estar rezando e implorando pela vida E aí se você aparece com as vestes da Igreja da Cura Aquela roupa branca Que você pega na Floresta Proibida Lembrando que Floresta Proibida estará No nosso próximo vídeo eu vou mostrar a localização Onde vocês podem pegar essa Essa Esse set Da Igreja da Cura Que é uma roupa branca Bom, mas se você Chega para esse NPC Aqui Conversa com ele Com as vestes da Igreja da Cura Ela vai te dar conhecimento de louco Que é aquele Tem forma de caveira Que como eu já disse Você quebra E ganha discernimento Nada de mais Mas Fica aí a dica Bom galera Mas o importante aqui Nesse primeiro momento Era chegar até essa lanterna É dessa lanterna aqui Que eu vou mostrar para vocês O caminho Até chegar ao boss Que é o objetivo do vídeo Aqui O objetivo principal Ele invisível tem bastante coisa Para se explorar Inclusive você encontra uma arma Aqui importante Que é a Tônitrus Vai ajudar a matar A Aranha Que é um boss Que vai aparecer aqui ainda Mas isso fica para vídeos futuros Vamos ao boss A Fera Negra Como eu já falei Recomendo se você tem um set De resistência a raio Eu recomendo como estratégia Você procurar ficar debaixo dela E usar a melhor arma Você se adaptar melhor Aqui na batalha Eu tentei Usar o Machado de caçador Que é a arma que eu utilizo Para matar a maioria Dos chefões Mas isso por incrível que pareça Eu não estava tendo Estava tendo dificuldades Aqui nesse boss Então As duas armas com as quais Eu mais me adaptei Aqui para matar Esse chefão Foram a lâmina de Ludwig Que eu estou usando agora E o martelo clerical Que foi Como eu matei A Fera Negra No New Game Mais Depois eu joguei de novo Porque eu platinei o jogo Então eu tive que fazer Mais dois finais E aí na segunda vez Que eu joguei No zeramento Eu enfrentei Essa Fera aqui de novo Ela é ágil Vocês veem que Apesar do tamanho Ela é ágil E tem ataques poderosos Mas ela é atordoada Com uma certa facilidade E aproveita o momento Em que ela Cair no chão E desça um sarrafo Vocês vão ver Alguns momentos aqui No combate Que ela vai cair Ela perde a eletricidade E aí ser o momento De sentar o sarrafo nela Vocês estão vendo Que eu estou usando Alguns ataques Às vezes Fortes Carregando Segurando O R2 Você não tem Encontra maiores problemas Para atordoar ela Essa é a vantagem Porque ela é Assim Bem veloz E Os ataques dela Tiram bastante HP Eu dei sorte agora Que ela ia dar Aquele ataque de raio Ali E ia me ferrar Consegui acertar ela Antes disso Vocês estão vendo Que ela é fraca Senão é muito resistente A golpes Agora ela me acertou Volto a dizer Esse boss é opcional Essa área aqui é opcional Mas para quem quer platinar Você tem que enfrentar Todos os chefões Sejam eles opcionais Ou não Dentro da campanha Além disso A gente precisa derrotar Também O boss final Da masmorra Que é a rainha Pitumeriana Que estará presente Também aqui na nossa série Sobre o Bloodborne Lá para o finalzinho Da série Lá para o finalzinho Platinei o jogo Só Há poucos dias Bom galera Mas para esse vídeo aqui Nossa presa Foi abatida E nosso objetivo Conquistado Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se tiverem gostado do vídeo Deixem de dar um like E compartilhem Nas redes sociais Se tiverem gostado do vídeo E não estiverem inscritos No nosso canal Não deixem de se inscrever No canal No bons Os noobs Que também são bons E até o nosso próximo vídeo Aquele abraço